E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGames Brasil, que quem fala é o careca. Vocês pediram estar de volta. Vamos lá para o Donada para o Mundo. Como vocês sabem, a outra série Sobemoleste acabou, né? Acabou bem mal, por sinal, nós fomos rebaixados para a segunda divisão. Então a gente vai focar nessa daqui e também no modo carreira, tá? Vamos lá para o jogo. Se vocês olharem aí, nós estamos com 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E atualmente na divisão 8 nós temos 2 jogos e 2 vitórias. Nós estamos com o time um pouco cansado aí, né? Alguns 87, uns 88, 90, 89. Então vai ser um pouquinho complicado para a gente ganhar, dependendo do time que a gente pegar, né? E eu estou meio que com a mão esquerda meio dura, assim, primeiro porque está meio frio. E segundo que eu tomei uma vacina de gripe hoje lá no trampo e dá uma endurecida no braço, parece, manja. Mas vamos lá. A gente já encontrou um adversário, o Lipe Almeida. Se ele selecionar o pronto ali, é nós. Vamos lá. Nós vamos de vermelho, ele vai com o uniforme do Chelsea. Aparenta se tem uniforme top, assim, geralmente o cara tem time bom. Exatamente, ele vem com 82 de classificação. É, um time razoável, né? Um time bom para a divisão que ele está. É o do Santos ali. Esqueci o nome do outro cara. Fernando, Rodrigo, acho. O Isco, o Xavi, o Cross, o Kedira, o Godin. Era o Varane, os dois laterais eu não vi. E o goleiro também não. Mas vamos lá, que a gente tem tudo para ganhar. E está rolando o jogo do Barça e do Bayern de Monique. E a galera em casa está alucinando com o jogo. Minha bisavó assiste de jogo, galera. Vocês podem acreditar ou não. Olha no meio. Que, meu Deus do céu. Já 1x0. Está lá dentro. Ah, moleque. Ah, moleque. Pega essa bola, vai. Pega essa bola e vamos partir o próximo. Golaço. Fez o toque. Lindo. Volta essa bola lá em cima. Isso, meu querido. Cortou para baixo. No meio ali. Ah, ele desarmou na hora, velho. Ah, mano. Para de correr, velho. Para de correr, que o seu time é melhor que o meu. Lindo. Ih, aí a caixa. Aí a caixa. Ai, meu Deus do céu. O que é isso, velho? Slisković. Olha o toque, meu Deus do céu. Que toque lindo. Vamos, vamos que a gente ganhou. Só cruzar lá embaixo. Caixa. Ah. My yes, velho. Não achem... Vamos, 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 vamos. Só bater por cima. Ah. Meu coração. Ai, velho. Que isso, que isso. Como eu estava falando, não achem estranho uma orelha minha no fone, a outra não no fone? Porque eu, quando, mesmo quando eu estou ouvindo aqui o videogame, eu gosto... Ixi, vai, corre. Pode correr, pode correr. Quando eu estou ouvindo, eu gosto de ouvir... Ah, é gol. Filha da mãe, velho. Estou falando, eu não presto atenção, velho. Vou falar rapidinho. Eu fico com essa orelha de fora porque... Eu gosto de ouvir o ambiente, assim, sabe? Não gosto de ficar 100% tampado no meu ouvido, não. Ó, a gente não pode deixar ele fazer isso aí, ó. Fazer cobertura ali. Nossa senhora. Ainda sai fazendo um skill move ali, velho. Opa. Ih, não pega mais. Ai, ai, ai. Ah, isso está me chegando o gol. Ai, deu cagada o lance inteiro, velho. O lance inteiro deu cagada, aos 45 minutos ainda. Não tem o que faça essa bola não entrar. Olha isso. Olha só toda hora sobrando no pé do cross. Ai, ele vai ver o replay inteirinho porque ele conseguiu marcar o empate contra um time de bronze. Cara, na defensiva contra meu time eco de bronzeco, velho. Fim de primeiro tempo. Na verdade, só deu a gente. 63% de posse de bola, 6 finalizações, 4 corretas. 86% de precisão no passe e 66% de finalização. A gente está finalizando mal porque é difícil. Meu time na frente lá é tenso. E o cara defensivo. O pior de tudo não é perder jogo. É o que eu falo todo episódio que eu fico puto, velho. O pior de tudo é perder para uns caras que fazem uns negócios deles. É que eu também estou mãe para o cara, né? Mas é perder para um cara que não sabe jogar, velho. O cara que... Oh, meu Deus do céu. Caiu. Sei lá, velho. Entendi nada. Tomara que não seja a minha conexão. Bom, está aí. Acho que não foi a minha conexão. O Tony Cross 8.0. E a melhor nota do jogo, o Fine ou o Finne com 9.2. A vitória não foi para ninguém. Só contou contrato. Sensacional. Legal. Vamos lá. Vamos para o próximo jogo. Queria aproveitar que a gente está buscando um adversário aí e pedir para vocês darem uma olhadinha lá no FIFA Mania News. Está rolando as inscrições já para o campeonato de FIFA Ultimate Team e temporadas também. É bem legal. Se eu não me engano, são 300 reais de prêmio. Vale bem a pena. A inscrição aí é baratinho. Confere lá que vai valer a pena para vocês. Eu tenho certeza. E agradecer aí ao Gustavo pela força que ele está dando no nosso canal. Principalmente com os vídeos semanais aí no FIFA Mania News. Valeu, Guga. Olha que malandro do céu, velho. Olha, time. Eu não vou nem comentar. Vocês olhem aí esse time. Imaginem minha situação praticamente invicto com uma derrota só. Uma derrota já não é invicto, mas tudo bem. Vamos devagar. Vamos devagar porque o cara que também está na defensiva já. Estou vendo isso. Cada ataque dos caras é um deus nos acuda que vocês não têm noção. Porque o domínio do meu jogador aqui é bem lentão. E o cara com o Dumbiá ali... Nossa Senhora. Na verdade, todo mundo do time dele é mais rápido que o meu time. Mas aí a caixa. Aí a caixa. Vamos não perder no corpo, velho. Não, não. Que isso? Aí é pênalti. Pênalti. Conco. Ele está no meu time, hein. Conco está no meu time na outra conta. Ô, louco, velho. Não foi falta? Que isso? E agora pênalti, velho. Pênalti com jogador de bronze. É para acabar. Vamos lá. Partiu. Bateu. Aí é caixa. Tem certeza? É caixa? Olha o pagodinho. É um pagodinho para comemorar. Ah, moleque. Eu tenho uma dó dos lances assim. Fez o passe. Lindo. Tocou em cima. Vamos. Cortou para dentro. Fez o passe para o meio. Aí é caixa. Vamos. 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 Está lá dentro. Que coisa linda, filho. A mini. Olha esse toque de bola, velho. Eu vou até deixar para vocês verem o replay aí. Depois vocês podem voltar. Está lá dentro. Bola entrou. 100%. Sistema de decisão do gol. É gol, velho. Aí, ó. Completa. Completa. Nossa. Bateu na perna de trás do cara, velho. E entrou. Não. Nossa, Sliscovid. Que isso, fera. Vai ser o próximo a sair. Pega, goleirão. Já faz o lançamento. O ligamento. Nossa senhora. Tocou. Tocou em cima de novo. Tocou lá em cima. Desceu. Dominou. Tocou embaixo. Atrás e lá embaixo. Vai tomar chapéu. Vai tomar chapéu. Ah, bom. Se a bola aqui, que eu já dou chapéu, velho. Tocou embaixo. Tocou embaixo de novo. Caixa. Nossa. Não sei nem o que falar. Ai, ai, ai. Tomar cuidado que com esses caras no ataque, o segundo tempo pode acontecer tudo, velho. Fim do primeiro tempo, galera. Show de bola do nosso time. 100% de finalização na precisão de finalização. 89% no passe. Temos 55% de posse de bola. E vamos lá. Vamos lá que tá tranquilo por enquanto. Ó, sempre voltando com os caras do meio, com os caras do ataque. Vocês podem ver onde tá sempre a setinha. Sempre nos caras de ataque. Eu nunca saio. Quer dizer, eu nunca... Tento nunca sair com os meus zagueiros. Ó, não sai com o zagueiro. Não sai com o zagueiro porque... Aí, ó. É isso que eu tô falando, velho. Ai, ai, ai. O cara tá numa pressão danada. Isso não... Aí daí não dá pra chutar, não, velho. Não dá pra deixar... Ah! Olha os gols que a gente tá tomando, cara. É isso que eu falo que é foda. Você pode tá jogando bem e tal, não sei o quê. Mas o time de bronze, uma hora, ele vai dar uma mancada dessa. Nossa. É isso aí que tá acontecendo com o meu time, mano. Tira, goleiro! Aqui não! A gente não vai aceitar pressão, não. Vamos, Tunale. Pôs na frente. Não era ali, mas tudo bem. Tocou. Aí é a caixa. Tenho certeza que vai sair igual nessa jogada. Se o Amine passasse, né? Nossa. Eu falei, eu cantei a bola. Tenho certeza que vai sair igual nessa jogada. Eu não vou nem cortar isso aí pra vocês verem. Slisković. Dominou. Tocou. Pois. Pois de novo. É nóis. A Amine. Tá lá dentro, tá lá dentro. 5 a 1 pra gente. Nossa. No meio da perna do cara ali o toque. Rage quit. Strabinger, 9.8 com 15 defesas. O Buffon não defendeu nada, né, velho? 7.5 a nota do Dumbiá. Mas também, 9.7 do Fine, 9.0 do Slisković, 9.6 do Amine. O time inteiro jogou bola, velho. Pra não falar que só o goleiro salvou 10 finalizações, 8 corretas, 55% de posse de bola, 83% de precisão de passe e 80% nas finalizações. 3 jogos, né, 4 jogos, na verdade, porque o outro caiu na metade e a gente tinha tudo pra ganhar. Tava 2 a 2, mas tinha tudo pra ganhar. E galera, eu decidi fazer uma mudança, na verdade, né. Como eu tinha falado, eu não ia colocar o time inteiro de prata, o time inteiro de prata raro, de ouro, de ouro raro, pra não ficar muito pingado. Mas, eu decidi, como o Fine tá servindo bem pra gente ali, eu decidi colocar um jogador no lugar do Slisković. Assim, a gente ficaria com dois jogadores de prata no ataque, pra dar uma fortalecida lá mesmo, né. Então, se nós olharmos aí, Slisković, 9 jogos, 6 gols. Foi muito bom, enquanto durou, muito obrigado pelos serviços. E vamos de Parker. O Parker, nós somos o segundo dono, né, provavelmente o cara que tirou, e nós. Comprei por 500, era o mais barato que tinha no mercado, ele é de 93, 1,79m, média, média, pra ataque e defesa, 4 estrelas de perna ruim e 3 de finta. Vamos aproveitar esse tal aí e vamos pro jogo. Encontramos um adversário, vamos lá. Luiz, alguma coisa, Rezende FC, o cara vem no 4-3-3, com 82 também de classificação. Ele vem com o Lucas Cavani, Ilavesi, Matuidi. Ele vem aí com o time do PSG, basicamente, e um piquê perdido ali. Um time... Nossa, velho, olha essa zaga, meu Deus do céu, isso aí me desanima, viu. Nessa... Mas vamos lá, não vamos desanimar não, que nós ganhamos um time mais correria que esse aí. Opa! Professor! Não foi falta isso aí? Olha logo, se isso aí não foi falta, o que é falta, então? Ai, meu Deus, aí é gol. Ai, que dificuldade, velho. Muito difícil pegar essa corrida. Não foi falta ali, o cara deu um lançamentinho, o goleirão ameaçou sair, mas tá lá dentro, 1x0 pros caras. Não importa o que o cara faça, dá certo, velho. Todos os carrinhos dando certo. Ele vai cortar pra trás... Não, não se bate assim! Não se bate assim! Não! Não se bate assim! O time se batendo lá atrás, velho. Vamos marcar, velho. Meu Deus do céu, tá todo mundo parado. E. Sport. Cinegame. É, não tem como não. Não tem mesmo. Quando o jogo dá indícios, não adianta. Depois disso aí que o cara fez, ó, já era certeza que ia rolar gol. O time tava cansado. Foi aquela coisa, os gols, né? A gente não tem muito do que reclamar. Sai daí, ô câmera, vacilão. Eu não vou reclamar nessa, não. Não vou reclamar. Não vou reclamar! Simplesmente, Matuidi, o melhor do jogo. Oito defesas do Sirigo. Seis do Strabinger. As divididas ganhas não mentem pra ninguém. Se vocês olharem a minha zaga, a situação que ela está. E a zaga do cara, a situação que ela está também. Mas, na fala real, se eu tô com um time inteiro de prata, esse cara não ganha o jogo nem pensar, velho. Então, galera, nós ficamos dessa forma. Se vocês olharem aí, 87, o outro zagueiro 82, o meio campo 78, 83. Então, tá bastante cansado mesmo o time. Eles cansaram bastante. Eu acho que de correr atrás esses... Do Lavese, do Lucas, os caras que a puta correria que eles... Só fazia isso aí, só mandava os lances pra frente. Aí não teve como. O time cansou e já foi. E o nosso time ficou dessa forma. Nós temos agora os dois atacantes aqui de prata e o nosso lateral esquerdo de prata. É bem provável que o próximo seja o goleirão, tá? Ou o goleiro, ou talvez um dos atacantes pra prata raro. Isso a gente vai descobrir mais pra frente. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu repito... É um pernilongo aqui, velho. Eu repito... Façam a inscrição lá pro campeonato do FIFA Mania News. É bem bacana, vale a pena. Vai ter bastante gente jogando. E o campeonato vale grana. E é baratinho também. Eu já sou inscrito. E vai ter o pessoal do FIFA Mania. Vai ter outros youtubers lá também. Então, vamos participar. Beleza? Eu vou deixar um link aí na descrição pra vocês clicarem e participarem do campeonato. Apertei coisa errada. Galera, um abraço pra vocês. Falou. E eu fui. E outra coisa. Eu espero que vocês tenham gostado agora da minha webcam nova de 720p. Já estou gravando com ela. Eu fiz o unboxing no outro vídeo. Agora eu estou fazendo o unboxing, teoricamente, com luz. Esse é o vídeo com iluminação. E é nóis. Falou, valeu. Um abraço.